Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô vindo aqui contar para vocês o que esperar para a semana astrológica que vai do dia 31 de janeiro, janeiro já chegou ao final, acredita? Até o dia 6 de fevereiro. Bom, antes de eu começar a contar para vocês o que esperar dessa semana, já sabe, né? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você não conhece meu Instagram, vai lá, me segue porque eu coloco dicas diárias de astrologia lá, visita a minha página, eu tenho uma lojinha que tem produtos que fala de datas críticas no amor, na saúde, de finanças, família, para todos os ascendentes. Se você ainda não conhece o meu planeiro astrológico de 2022, está lindíssimo, fazendo uma homenagem às deusas da astrologia e da mitologia, dá uma olhada porque até o dia 18 de fevereiro tá com desconto especial. Pela temporada aquariana, eu tô vendendo a valor de Black Friday, enfim, tantas novidades para vocês, tantas coisas. Não deixe de dar o seu like no vídeo, porque eu preciso disso. E agora sim, vamos falar da nossa semana, a primeira semana de fevereiro. Bom, eu não sei se você já assistiu o vídeo com as previsões para fevereiro, se você já assistiu, você sabe que essa primeira semana é uma primeira semana importante, né? Bom, a gente tem no dia 1º de fevereiro uma lua nova em aquário, vou fazer um vídeo só sobre essa lua nova, não se preocupe, vou te dar todos os detalhes, mas vou te antecipar que ela acontece a 12 graus de aquário, o que significa que ela vai ser especialmente importante se você tiver qualquer planeta ou ângulo entre 11 e 13 graus de touro, leão, escorpião e aquário. Ela vai iluminar a área da sua vida onde você tem 12 graus de aquário e ela chega numa conjunção com Saturno, né? Então, embora seja uma lua nova que fala de calma, vai devagar, novos começos e sim, mais um passo de cada vez, nada de atropelar tudo e ir a moda Urano. Claro que antes da lua nova acontecer, a lua vai fazer uma quadratura Urano, então ela já chega nessa lua nova com pressa, né? Mas aí quando ela chega, que ela dá aquele tropeção, entra na lua nova enquanto o Sol dá de cara com Saturno, ela vai ter que dar uma desacelerada, tá? Sim, podemos nos libertar, podemos começar algo novo, mas é preciso ir com calma. No mesmo dia da lua nova, dia 1º de fevereiro, agora a gente tem Juno, o asteroide do compromisso, do casamento, do relacionamento, entrando no signo da liberdade, da fraternidade, da igualdade aquário. Me dá a sensação que essa lua nova traz algo de revisão, de regras para relacionamentos. Me dá essa sensação, vou estudá-la mais a fundo para trazer a informação para vocês direitinha, mas em princípio, me parece ser esse o caso. E aí, logo depois dessa conjunção entre lua e Saturno, a partir das 7h40 da manhã de Brasília, a lua fica fora de curso até ela entrar em peixes, no dia 2 de fevereiro, às 7h59 da manhã. Ou seja, a gente tem aí no dia primeiro, um dia em que, embora a gente tenha uma lua nova que fale de novos começos, é melhor não começar nada nesse dia, porque tudo começado com lua fora de curso, no geral, não chega a lugar nenhum, né? Se você puder não trabalhar, melhor, se você puder descansar, tirar um dia off, se não der, trabalha, vê como é que as coisas vão se desenrolar, não dê início a nada novo, é uma lua nova, mas a gente precisa pensar que ela está dando início a um ciclo que vai culminar na lua cheia em 16 de fevereiro de Leão, em Leão, que essa sim vai estar bacana, porque vai ter conjunção de Marte e Vênus no céu no mesmo dia da lua cheia. Enfim, essa lua nova, ela vai coincidir com em bulk no hemisfério norte, lamas no hemisfério sul, com o início do calendário do ano chinês, o ano do tigre, ela vai coincidir com essa lua fora de curso, com a mudança de signo de Juno, muita coisa acontecendo, mas eu acho que ainda muito em estado gestacional, porque Mercúrio também está retrógrado. Aí, quando Mercúrio fica direto, dia 3 de fevereiro, a gente, perdão, dia 4 de fevereiro, porque é dia 3 para mim, mas como eu tenho 2 horas a menos que vocês, por causa do nosso fuso, ele vai ficar direto 1h12 da manhã em Brasília, do dia 4, no grau 24 de Capricórnio, ele está retrógrado desde dia 14 de janeiro, e aí, finalmente, as coisas vão começar a retomar, serem retomadas, mas, como vocês sabem, a gente tem o período de sombra pré e pós Mercúrio retrógrado, então, não é que, imediatamente, quando Mercúrio fica direto, pá, tudo acontece, não é assim que a banda toca, né? No mesmo dia que a gente tem Mercúrio ficando direto, a gente tem um sextil entre Marte e Júpiter, que dá motivação, ânimo, capacidade criativa, desejo de manifestar sonhos na matéria, é bacana, é motivante esse sextil. No entanto, essa motivação vai sofrer um freio, porque o Sol vai fazer uma conjunção com o Saturno, falando mais ou menos assim, tá, tá legal, toda motivação, tá, papapá, mas e a mão na massa para fazer as coisas acontecerem, vai rolar como, né? Uma forma positiva de usar esse Sol-Saturno, considerando Marte e Júpiter, é não esperar só o Saturno fazer essa pergunta, quando Marte e Júpiter estiverem em sextil e surgir aquela animação, aquela empolgação, você mesmo já começar a falar, ok, então se eu vou realizar isso, se eu vou atrás disso, se é isso que eu quero, deixa eu me planejar, não esquecer das responsabilidades assumidas até aqui, para ver como é que eu vou fazer isso acontecer. Essa é uma forma de lidar com esse Sol-Saturno, para que ele não funcione como um pé no freio. No dia 6 de Fevereiro, deve ser um dia muito choroso para mim, porque Marte vai estar quadrando o Quíron no céu, Marte a 9 graus de Capricórnio, Quíron a 9 graus de Ares, minha Lua a 8 graus de Ares, Marte quadrando a minha Lua e Quíron, eu devo ficar muito puta, soltar os cachorros em cima de alguém, porque alguma coisa vai me machucar emocionalmente, quando algo me machuca, eu não sei chorar, eu fico puta. Então, se você tem alguma coisa ali, né, em torno do grau 9, de Ares, Câncer, Libra e Capricórnio, essa é uma quadratura que você tem que estar atento a ela, porque as suas ações ou ações de terceiros podem ativar uma vulnerabilidade, uma fragilidade, uma dor sua, e aí você tem que ver como é que você vai responder a isso. Pra semana, é isso. Fica ligado no vídeo da Lua Nova, não esquece de deixar seu like. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, e dá uma olhada no meu Instagram, que eu sei que você vai gostar. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau.